E aí, tudo bem? Eu sou o Pedro e esse é o segundo vídeo da série contando a lore das expansões do Warjo Farcraft. Nesse vídeo eu vou falar um pouco da história da primeira expansão do WoW, The Burning Crusade. Uma coisa que eu queria comentar é que o WoW clássico e também o WoW TBC tem uma coisa em comum, que muita gente fala sobre isso também. Nessas duas épocas do WoW, a história não estava seguindo perfeitamente uma linha sequencial de acontecimentos. O jogo apenas estava apresentando um pouco mais o mundo para a gente poder ter um background para a história de alguns personagens importantes da história do jogo. Mas a gente começa a ver isso mudar a partir da Raft of the Elite King, onde a história do jogo passa a se desenvolver melhor. Por isso, você pode ver que talvez tenha algum ou outro acontecimento da lore que parece estar um pouco jogado. Bem, eu só queria comentar isso mesmo, agora a gente já pode ir para o vídeo. Antes da gente ir para o The Burning Crusade, a gente vai ter que falar aqui de novo um pouco sobre o Warcraft 3, igual a gente fez um vídeo da lore do clássico. Na época do Warcraft 3, o Reino dos Elfos Superiores, eles eram liderados pelo rei Anasterian Sunstrider. Mas, durante aquela invasão do flagelo no Reino dos Elfos, onde eles acabaram revivendo o Keltuzad, eles também acabaram matando o rei Anasterian. E logo depois desses feitos, o exército do Elite King recuou e passou a marchar agora rumo a Dalaran. O rei Anasterian, ele tinha um filho chamado Kaelta Sunstrider, e é principalmente por causa dele que a gente está aqui comentando sobre o Warcraft 3 ainda. O Kaeltas, ele era um dos magos mais poderosos dessa época, e ele fazia parte do Conselho dos Seis, que era um pequeno grupo de magos do Kirin Tor em Dalaran. Eles eram encarregados de liderar a cidade dos magos e também em todos os territórios próximos. O Kaeltas, durante essa época em que ele vivia em Dalaran, ele acabou se apaixonando por uma maga conhecida como Jaina Prodmar. É, a mesma que a gente falou no vídeo passado. Mas ele acabou descobrindo que infelizmente ela tinha uma relação com outra pessoa, que era o Arthas, e o Kael ficou muito irritado com isso. Durante esse ataque do flagelo em que a Lua Prata foi destruída e grande parte dos elfos foram mortos, o príncipe Kaeltas não estava presente porque ele estava lá em Dalaran. Já que a única pessoa em que ele se importava em Dalaran estava apaixonado por outro, e que por acaso era o responsável por todo esse mal, o Arthas, ele apenas ignorou que o flagelo estava chegando até Dalaran e saiu da cidade, e partiu rumo à Lua Prata para encontrar com seu povo. Após chegar na sua terra natal, o Kaeltas se encontra com o que tinha restado do seu povo. Ele viu que agora a nascente do Sol, que é a fonte que Arthas tinha usado para ressuscitar o Keltuzad, ela tinha sido corrompida, então Kaeltas e alguns outros elfos foram até lá e a destruíram, a fim de evitar que ela pudesse trazer mais problemas para os elfos futuramente. O problema é que a nascente era a fonte de magia arcana dos elfos superiores há centenas de anos, e com a destruição dela, eles ficaram fracos, por conta da falta de magia que eles acabaram se viciando ao longo dos anos. Depois de destruir a nascente, Kaeltas decidiu renomear o seu povo. Antes conhecidos como os elfos superiores, agora eles passariam a ser chamados de elfos sangrentos, em homenagem aos que morreram durante o ataque, e ele decidiu que ele iria fazer com que o reino dos elfos passasse a brilhar um dia novamente. Kaeltas e um grupo de elfos sangrentos agora, eles voltaram até a cidade de Alarã, e no reino de Teotalas, ele tinha deixado o restante dos elfos, e ele deixou um elfo chamado Lordemar Theron como Lorde Regente, até que o Kaeltas voltasse para Loprato. Apesar do rei Anasterion ter decidido remover os elfos da aliança, principalmente por conta da falta de ajuda durante o ataque do flagelo, o Kaeltas decidiu se juntar ao grupo de sobreviventes da aliança, a fim de lutar e buscar vingança contra o flagelo. Quando o Kaeltas volta até Dalarã, ela já estava em ruínas, e então ele se encontra com o comandante Otmar Garthus. Ele era um humano extremamente preconceituoso com todas as outras raças de Azeroth, ele desprezava todos aqueles que não eram humanos. Garthus, então, ele deu uma missão para o Kaelt e os seus elfos, para que eles fossem até um dos observatórios arcanos para fazer alguns reparos, mas para chegar lá, eles precisariam atravessar um lago, e os barcos que estavam ali por perto, eles estavam quebrados. Foi até que, então, a Lady Vash, uma naga, bruxa do mar, ela veio até Kaelt para oferecer ajuda. Ela comentou que ambos tinham a ancestralidade deles em comum, que, no caso, é que eles descendem dos elfos noturnos, que, por sua vez, descendem dos trolls, mas isso é um assunto para outro vídeo. Enfim, ela dá alguns navios para o Kaelt, e os elfos sangrentos vão até os observatórios. O Garthus, depois que ele ficou sabendo que o Kaelt aceitou a ajuda das nagas, ele acusou o príncipe de traição, e disse que não ia tolerar isso mais uma vez. E, um outro dia, o Kaelt estava cuidando de um outro observatório, e um emissário do Garthus ordenou que as tropas humanas se retirassem na intenção de deixar os elfos sozinhos, porque eles não iam aguentar lutar contra os mortos-vivos que estavam chegando. Durante essa batalha, a Lady Vash apareceu mais uma vez, oferecendo ajuda a Kaelt, insistindo que, sem a ajuda dela, eles não conseguiriam derrotar esse grupo de mortos-vivos, e ele acabou aceitando, e eles saíram vitoriosos dessa, graças às nagas. Depois da luta, o Kaelt disse para a Lady Vash o que havia acontecido com seu povo, que eles estavam começando a ficar doentes desde que a nascente do sol havia sido destruída. A Lady Vash, então, ela disse para o Kaelt que, assim como as nagas, os elfos também eram viciados em magia arcana. Durante essa conversa, o Garthus chegou próximo de Kaelt e Lady Vash, e as nagas conseguiram escapar do Garthus, porém, ele condenou o Kaelt e prendeu ele nas masmorras de Dalaran. A Lady Vash, ela foi até onde o Kaelt estava preso e libertou ele. Ela disse que ia levar ele e os elfos que estavam com ele por um portal que os levaria até um outro mundo, onde seu mestre, Illidan, estaria esperando por ela. Aí eles fogem da prisão, eles vão até o portal e chegam na Península Fogo do Inferno, em Terra Lenta. Quando eles chegaram lá, eles passaram alguns dias procurando pelo Illidan, até que eles encontraram ele capturado pela Maiev. E ela estava tentando levar o Illidan de volta para Zeroth. Aí a Lady Vash e o Kaeltas, eles lutaram contra os exércitos da Guardiã e salvaram o Illidan. O Illidan, ele tinha decidido fugir para a Terra Lên, porque ele tinha feito um acordo com Kill Jaden, que o Illidan, ele deveria matar o Lich King. E ele até tinha tentado, ele ia destruir o continente de Nortundra com o olho de Sargeras, mas acabou dando errado. E para não sofrer as consequências com Kill Jaden, ele decidiu fugir para a Terra Lên mesmo. O problema é que a Terra Lên, ela estava cheio de demônios da Legião Ardente, e também cheio de portais que estavam trazendo ainda mais demônios. Além disso, Terra Lên, nessa época, ainda estava sendo controlada por um Lord Abissal, chamado Magtheridon. Depois, o Kaeltas, ele foi até Illidan para conversar com ele, falando sobre a sede de magia que o seu povo estava passando. Illidan disse que para ele e os Elfos se juntassem a Illidan, porque ele daria energia mágica o suficiente para saciar toda a raça dos Elfos. E o Kaeltas aceitou a proposta de Illidan. Certo dia, o Kaeltas estava andando por Terra Lên e ele viu um acampamento de Draeneis sendo atacado por alguns orques, e ele foi até lá ajudar os Draeneis. E o líder dessa tribo, o Akama, e também a tribo, os Grislingua, eles se juntaram agora com o Illidan, como uma forma de agradecimento por o Kaeltas ter salvado eles. E agora, o Kaeltas, a Lady Vash, o Akama e o Illidan, eles foram até o Templo Negro, o lar de Magtherdon, e o derrotaram. Logo após que eles derrotaram o Lord Abyssal, o Kaeltas apareceu no local onde eles estavam, e disse que daria uma última chance para o Illidan, que ele fosse até o Azeroth e matasse o Elite King, ou ele terminaria com o Illidan ali mesmo. Então, sem escolha, eles voltam até Azeroth, vão até a Nortundria, conseguem chegar até o Arthas, porém o Illidan não foi capaz de derrotar ele. O Illidan foi derrotado e ficou inconsciente durante a luta. Aí o Kaeltas e a Lady Vash, eles pegaram o corpo do Illidan e o levaram de volta até Terra Lên. Depois dessa derrota de Illidan, o Kaeltas foi até a Ternévoa e construiu lá a sua base, Bastilha da Tormenta. Ele também conseguiu capturar uma Naru, chamada Muru. Depois disso, ele enviou um pequeno grupo de Elfos Sangrentos de volta a Azeroth, para ensinar o restante dos Elfos a como suprir a sede de magia deles, seguindo as maneiras de como o Illidan tinha ensinado para ele. E ele também enviou até Keltalas a Naru Muru, e foi dela onde um pequeno grupo de Elfos acabou conseguindo absorver o poder da Luz, pela primeira vez, assim, criando os primeiros Elfos Sangrentos Paladinos. A primeira Elfa, no caso, a líder dos Elfos Paladinos, era a Lady Liandrin. Alguns dos Elfos que estavam junto com Kaeltas em Terralém, eles passaram a observar que esse plano de ir até esse planeta destruído, procurar por uma nova fonte de magia para o seu povo, não foi uma boa ideia. E assim, o Kaelt passou a ficar cada vez mais preocupado, porque ele achava que o seu povo estava o abandonando cada vez mais, e que eles viam o Kaelt como um fracasso. Em Terralém, tinha uma cidade chamada Chatra. Ela era liderada por um grupo de Narus, conhecidos como os Shatar, e seu líder era Adal. A cidade, ela representava a resistência em Terralém contra o Ilidan e também contra a Legião Ardente. A cidade, ela era aberta para receber todos aqueles que precisassem de ajuda. Não importava a raça. Na cidade, haviam Narus, Draeneis, Elfos Sangrentos, Humanos, Orcs, Anões, Ogros, Aracoas, Goblins, Eteros, e entre vários outros. E também havia um grupo de Draeneis chamado de Usaldor. Eles eram servos dos Narus e eles moravam em um dos distritos da cidade. Um grupo de Elfos foi enviado por Kael até a cidade de Chatra para atacar a cidade. Esse pequeno grupo, ele estava sendo liderado por um Elfo chamado Vorental. Quando eles chegaram nos portões da cidade, eles abaixaram as suas armas e disseram para Adal que eles estavam abandonando Kaelthus e perguntavam se eles podiam se juntar a Chatra. Os Naru das cidades os aceitaram. E esses Elfos agora passaram a se chamar de Os Álgores. Eles foram e se estabeleceram em um outro distrito da cidade de Chatra. E também eles acabaram virando rivais dos Aldor. E as duas facções passaram a disputar poder e também a benção dos Narus na cidade. Depois de perder esse forte grupo de Elfos para Chatra, o Kaelthus ficou ainda mais paranoico. Ele achava que agora os Elfos que restaram ao seu lado iriam abandoná-lo de vez. Isso fez ele aceitar uma nova proposta do Kill Jaden para que o Kaelthus abandonasse o Lidan e se aliasse a ele. E que ele daria realmente, agora, o poder para saciar a sede da magia de todos os Elfos. Quando alguns dos seus Elfos ficaram sabendo que o Kaelthus tinha aceitado essa proposta e se aliado ao Kill Jaden, ainda mais deles acabaram se afastando do Kaelthus. Alguns foram e se juntaram até os Álgores, por exemplo. Alguns voltaram para servir o Lidan, junto com os outros que já estavam lá. Alguns Elfos, inclusive, acabaram sendo treinados pessoalmente pelo Lidan, para eles virarem um caçador de demônios. E até mesmo os Elfos, que eles estavam em Keltalas, aqui em Azeroth, sob a liderança do Lorda Marteron, eles ficaram sabendo dessa nova aliança do Kaelthus com o Kill Jaden. Então, agora eles decidiram abandonar o Kaelthus e também todos esses Elfos que estavam aliados a ele ainda, lá em Terra Lên. E quando eles ficaram sozinhos aqui em Azeroth, eles acabaram se juntando à Horda. Os chefes guerreiros do Trau, o Kaerne e o Voldim, eles desconfiavam muito dos Elfos. Porém, a Rainha Banshee, dos Renegados, a Sylvanas, ela era uma Elfa. E graças à influência dela, eles acabaram conseguindo entrar para a Horda. Bem, agora vamos deixar de lado só por um segundo os acontecimentos em Terra Lên e vamos falar dos Draeneis, bem resumidamente. Os Draeneis, antes conhecidos como os Eredar, há milhares de anos atrás eles moravam em um pequeno planeta chamado Argus e viviam em conjunto com criaturas da luz como os Narus. Desde aquela época, eles eram liderados pelo Profeta Velen, por Kill Jaden e também o Arquimonde. Até que um dia, o Sargeras, junto com a sua Legião Ardente, ele veio até Argus e tentou convencer os três líderes Eredar e seu povo a se juntar à Legião Ardente. Ele prometeu que daria para eles mais poder do que eles jamais poderiam imaginar. O único dos líderes Eredar que negou a proposta de Sargeras foi Velen, enquanto Kill Jaden e Arquimonde acabaram aceitando se juntar à Legião Ardente. Velen, tendo recusado os poderes da Legião, foi ameaçado de morte e por conta disso ele pegou uma das naves Narus e saiu do planeta de Argus junto com os outros Eredar que ficaram do lado dele. Depois desse acontecimento, esse mesmo grupo que fugiu passou a se chamar os Draenei, ou os Exilados, na língua deles. Os Draenei, eles viajaram por vários anos até que eles chegaram ao planeta de Draenor. Nesse planeta, eles tiveram que começar a sua vida do zero e lá eles conheceram uma nova raça chamada Orcs. E durante um certo tempo, eles viveram um ótimo tempo de paz com esses Orcs. Até que, certo dia, esse novo planeta, que era refúgio dos Draenei, ele foi visitado pela Legião Ardente. A Legião, ela corrompeu grande parte dos Orcs com o sangue do Maroroth. Isso fez com que os tempos de paz entre os Draenei novamente chegassem ao fim. Os Orcs, eles passaram a atacar a cidade dos Draeneis e alguns Orcs usavam magia vil contra eles. Isso fez com que, durante algumas batalhas, alguns Draeneis acabaram se deformando. Esses Draeneis deformados, eles passaram a ser conhecidos como os Quebrados ou os Degradados. Aquele Draenei que eu tinha comentado antes, agorinha, o Akama, ele é um dos Draeneis que acabaram recebendo essa mutação muitos anos atrás. Agora, eles tiveram que passar vários e vários anos se escondendo dos novos inimigos que iam aparecendo no planeta de Draenor. Eram os Orcs Vis, a Legião Ardente. Aí, já nos dias atuais, também acabaram aparecendo os Illidari, junto também com os Elfos e as Nagas. O Velen, então, ele decidiu que viver naquele planeta já não valia mais a pena. Hoje em dia, ele já era a Terra Além, já estava todo destruído. Então, agora, nos dias da expansão The Burning Crusade, ele foi até a Bastilha da Tormenta, a base do Kael'thas, e ele roubou uma outra nave dos Elfos, uma nave Naru, chamada Exodar. Então, eles fugiram mais uma vez do seu planeta. E eles foram parar num planeta que é bem familiar pra gente, chamado Azeroth. Eles caíram ao oeste de Kalindor, na ilha de Névoa Lazuli. Logo, eles acabaram conhecendo a história da Aliança lá em Azeroth, e também ficaram sabendo as suas histórias de luta contra a Legião Ardente. E, como eles estavam sozinhos agora em Azeroth, e logo que eles viram também que tinha alguns orcs ali por perto, eles resolveram se juntar à Aliança. Lá no vídeo do O Clássico, eu tinha comentado que aqueles heróis da Aliança, o Cardigar, o Turalyon, a Aléria, o Danafe e o Kurdran, e também os Filhos de Vltar, que eram um grupo de guerreiros da Aliança, quando eles foram até Terra Além e fecharam o Portal Negro do lado de lá, o Portal teria ficado desativado por 20 anos, até que agora, no lançamento do TBC, um demônio chamado Lord Kazak, ele achou um artefato desconhecido pra reabrir o Portal pra Terra Além. Os Dryneis, que agora eram membros da Aliança, eles convenceram ela a atravessar o Portal e irem até Terra Além, pra que eles não deixassem a Legião Ardente virar até Azeroth. E os Elfes Sangrentos convenceram a Horda a fazer o mesmo, porque ambas as raças temiam que a Legião alcançasse seus povos novamente, e é aí que ambas as facções atravessam juntas o Portal até Terra Além. Chegando lá, ambas as facções acabaram chegando até a cidade de Xatrá, que acabou acolhendo ambas as facções, sendo um território neutro, e também descobriram que o Lorde de Terra Além era Illidan Tempest Fúria, e que ele ficava lá no Templo Negro, onde ele havia alguns anos atrás derrotado o Megtterdon. Então, nessa época que a Aliança e a Horda tinham ido pra lá, e que eles se aliaram junto com o Xatrá, os Xatár, e também todo mundo que tava lá, basicamente tinham três grandes grupos de força em Terra Além, que eles estavam lutando um com os outros, que eram os Iridari e o Illidan, contra a Legião Ardente, que estavam sendo comandadas pelo Qjari, e também contra as forças de Xatrá. Lá na cidade de Xatrá, a gente também acabou se encontrando com o Khadgar, e a gente também descobriu que ele, o Daenath, e o Khurdran, e os filhos de Lothar, eles haviam se aliado com os Xatár durante todos esses anos. A Aléria e também o Turalion, eles tinham desaparecido na época que o planeta tava sendo destruído, e nessa época do Burning Crusade, a gente não tinha nenhuma notícia do que tinha acontecido com ele, depois de todos esses anos. E agora, todo esse pessoal junto, a Aliança, a Horda, os Xatár, os filhos de Lothar, nós vamos até as masmorras da Cidadela do Forro do Inferno, e matamos alguns grupos de Orcs Vs, sob controle de Illidan. Dentre eles, estava o Comandante Garrafe Carpunhal. E depois desses Orcs, a gente também vai até a parte subterrânea da Cidadela, e lá, a gente mata agora o Magtherdon, que o Illidan não tinha matado ele antes, ele só tinha aprisionado ele, porque o Illidan tava usando o sangue dele pra controlar ainda mais Orcs. Depois dos Orcs, a gente também foi até o Pântano Zíngaro, onde a Lady Vash estava. Ela ficava na Caverna do Sepentário, no fundo dos lagos do Pântano. O plano dela era tomar o controle de todas as criaturas aquáticas de terra além pra ela, mas nós vamos lá na raid dela e a derrotamos mesmo assim. Depois, nós vamos até a zona de Eternelva, onde, além de ficar a base do Caeltas, também tava sendo usada pra sugar toda a energia da região pra ele. Nós vamos até a raid, chamada de O Olho, e também a gente derrota o Caeltas. A Gorinha, eu tinha comentado sobre a Maiev, que ela é a líder do exército das Guardiãs, e contando mais bem resumidamente, pra gente não gastar muito tempo com isso aqui, depois da Guerra dos Antigos, há milhares e milhares de anos atrás, o Illidan tinha sido condenado por aceitar os poderes da Legião Ardente. A Maiev ficou encarregada, durante os últimos 10 mil anos, de ser a Guardiã da prisão do Illidan. Como ele havia fugido recentemente, antes de vir pra Terra Além, recentemente o que eu digo é durante Warcraft 3, ela vinha seguindo ele desde essa época. E quando a Lady Vash e o Kael salvaram a vida do Illidan, como eu tinha dito no começo, eles haviam aprisionado a Maiev dentro do Templo Negro. E lá no Templo Negro, depois de todos esses anos, o Akami acabou percebendo que Illidan era tão ruim pro planeta, quanto a Legião Ardente. E por conta disso, ele decidiu colocar um plano de traição dele contra Illidan em prática. Ele foi até a Maiev e pediu por ajuda. E mesmo depois de todos esses anos, a Maiev ainda se sentia com raiva, e no dever de fazer a justiça dela contra Illidan. O Illidan acabou descobrindo da traição do Akama e tomou parte da alma do Akama agora, e ele aprisionou lá no Templo Negro. Então o Akama, sendo controlado pelo Illidan, ele fez a Maiev cair numa armadilha, fazendo com que a restante das Guardiãs que estavam com ela, elas fossem mortas, e só restasse ela. Mas ela acabou conseguindo fugir, abrindo os portões do Templo Negro. E foi aí que agora, esses novos aliados, que eram a Aliança, a Horda, os Shatar, os Algoris, os Aldor, os Filhos de Lothar, e dentre outros heróis, e é claro que eu tô falando da gente, os jogadores também, a gente vai até o Templo Negro e enfrenta o Illidan. Todos esses heróis, que era a gente, fazendo a raid, a gente quase chega a perder a luta por Illidan, a gente quase morre na batalha. Mas graças a Maiev, ela chega no final, e ela mata o Illidan. E essas, são as últimas palavras do Illidan, pra Maiev. Você tem ganhado, Maiev. Mas a Salação não é nada sem o Salação. Você não é nada sem mim. Então, a Maiev, ela pegou o corpo do Illidan, e vários outros caçadores de demônio, que ela tinha capturado lá no Templo Negro, que eram os aprendizes do Illidan, e ela levou eles, até a Câmara das Guardiãs, lá nas Ilhas Partidas. Lá, ela e as outras guardiãs, deixariam eles presos, pra sempre. O corpo do Illidan, e todos aqueles, que juravam lealdade, eterna a ele. Lá na lore do Arco F3, o Flagelo, ele tinha sim, destruído a Nascente da Luz, porém, não toda ela. Um dragão da Revoada Vermelha, chamada Krasus, que também era um dos magos, que fazia parte do Conselho dos Seis, em Dalaran, ele acabou descobrindo, depois que o Kael'tas tinha destruído, a Nascente Contaminada, que nem toda a Nascente, tinha sido destruída. Então, ele foi até lá, e fez com que aquela pequena manifestação, de magia, que ainda havia na Nascente, que não estava contaminada, ela se transformasse, em uma forma humana. O Krasus, ele deu um nome pra essa humana, que era Anvina Tig, pra que ela pudesse se esconder entre os humanos. Ele também deu pra ela, falsas memórias, de que ela tinha uma vida normal, e vivia lá na região, do Contraforte Eira dos Montes. Até que, algum tempo depois, um dragão chamado Kaleckgus, foi investigar o que tinha acontecido, com a Nascente do Sol, e acabou descobrindo sobre a Anvina, e ele foi até lá, conhecer ela. Os dois, eles acabaram lutando, contra um elfo, morto vivo, chamado Darkan Dratyr, que estava tentando sugar os poderes da Anvina. Depois disso, eles foram até Keltalos de volta. Mas aí, novamente, esse elfo, Darkan, ele foi até lá, pra tentar atacar a Lua Prata, mas agora com um grande exército de mortos vivos. Mas aí, a Anvina, o Kaleckgus, o Lordemar, e também as Sylvanas, eles lutaram juntos contra ele, e o derrotaram. Depois que todo mundo ficou sabendo, que ela era na verdade a Nascente do Sol, o Lordemar e o Kaleckgus, eles juraram ficar junto com ela, pra proteger ela. Mesmo depois que nós derrotamos o Kaelthas, lá na sua base, em Terra Além, ele acabou conseguindo escapar com vida, e fugiu até Keltalos. Lembrando que o Kaelthas, já não respondia mais ao Illidan, e sim ao Killjaden. Lá em Lua Prata, ele sequestrou a Anvina, e também pega de volta, aquela Naru, Muru, e leva as duas, até a ilha de Keldanas, em cima de onde ficava o Lua Prata. Seguindo as ordens de Killjaden, ele começou a invocar o seu mestre em Azeroth. Vários demônios passaram a aparecer na ilha, durante o processo. Quem veio agora, até a ilha de Keldanas, pra parar o Kael, foi o grupo dos Shatar, junto com a ofensiva só partido, que era o grupo de paladinos, liderado pela Lei de Liadrin. E também, é claro, junto com nós, que somos os heróis da Horda e da Aliança. Primeiro, a gente foi até a masmorra, Terraço dos Magistres, onde a gente enfrenta o Kaeltas, e nessa masmorra, já dá pra perceber, pela aparência dele, que ele já estava, completamente perdido, com o excesso, do uso da magia. Depois que a gente mata o Kaeltas, a gente vai agora, até a Raide, Platô da Nascente do Sol. Primeiro, a gente enfrenta o Kalequus, porque ele tinha ido lá, pra tentar salvar a Anvina, mas ele acabou sendo controlado, por um Dreadlord. Mas a gente salva ele, e ele se junta a nós. E depois, nós também enfrentamos a Amuru, porque ela havia sucumbido, ao poder do Void, mas nós também derrotamos ela. E no final, a Anvina se sacrifica, pra interromper a invocação, de Kill Jate em Azeroth. Depois disso, o Velen, ele pega a essência da Amuru, que a gente tinha derrotado, e junta, com a essência da Nascente da Luz, fazendo ela se retornar, ao seu estado, quando ela ainda não era corrompida. Mas agora, ao invés de ser uma nascente, de pura magia arcana, como era antes, no começo, ela passou a ser uma mistura, de magia arcana, com também o poder da luz. Bem, a gente já comentou, sobre grande parte, do que aconteceu na expansão, mas vamos comentar, mais ainda, sobre alguma coisa ou outra, separada na história. Lá na região de Nagran, em Terralém, tinha um único clã de Orcs, que sobraram no planeta, e que não haviam bebido, do sangue dos Lordes Abissais, da Legião Ardente. Esse clã, era chamado de, Os Maghar. Logo depois, que nós vamos para a Terralém, o Traw, ele vai pessoalmente, até Nagran, tentar fazer contato, com esses Orcs. Lá, ele encontra, pela primeira vez, um jovem Orc, chamado, Garrosh Grito Infernal, o filho do Gromashi, Grito Infernal, que é aquele, que a gente viu, lá no vídeo do O Clássico. O pai do Garrosh, foi um grande amigo do Traw, como a gente já sabe, e eles passaram, dias e dias, conversando, e contando histórias, sobre os feitos de Grom. Sobre tudo, o que ele já tinha feito, para ajudar a Horda, indo até Kalindor, ter matado Manoroth, e assim, tendo livrado a Horda, da maldição, do sangue da Legião. O Traw, ele acabou vendo, muito potencial em Garrosh, então, ele convenceu ele, a deixar a Terra além, e se juntar à Horda, para se tornar um dos conselheiros do Traw. Além de encontrar com Garrosh, pela primeira vez em Terra além, o Traw também acabou encontrando, pela primeira vez, com outra Orquisa, muito importante, que era a sua avó, Geya, a mãe do Durotan. Lá, os dois conversaram, e ela disse para o Traw, que antes do Traw nascer, os pais dele, o Durotan, e a Draca, eles pretendiam dar o nome, para ele, de Goel. Além de todos esses acontecimentos, lá em Terra além, a gente teve algumas coisas, que aconteceram em Azeroth, durante o TBC. A Torre de Karazhan, que era a casa do Medivh, quando ele ainda era vivo, depois de vários anos selada, e sendo vigiado pelo Olho Violeta, que é um grupo do Kirin Thor, agora na época do TBC, ela foi aberta, e nós, da Horda e da Aliança, junto com a ajuda do Khadgar, que era o aprendiz de Medivh, antigamente, e agora que ele tinha, retornado para Azeroth, nós vamos até lá, para derrotar alguns inimigos, que acabaram aparecendo, dentro da Torre, durante esses anos. Isso inclui alguns demônios, da Legião Ardente, que abriram um portal, no topo da Torre. Além de Karazhan, nós também tivemos, a ascensão da tribo Amani, nas regiões da Terra Fantasma, perto de Kautalas. Esses trolls, eles já eram inimigos, de longa data dos elfos, e agora com seu líder, Zuldin, os trolls decidiram usar, de magia negra, para aproveitar, que os elfos, estavam enfraquecidos, e acabar com eles de uma vez, iniciando alguns ataques, próximos a Lua Prata. O problema, é que os Amani, não esperavam, que os trolls, teriam se juntado a Horda, recentemente. Aí então, os heróis de Azeroth, vão até Zuaman, para terminar, com essas ameaças dos trolls. E por último, vamos falar das cavernas do tempo. É uma área guardada, pelo Nosdormo, e a Revoada de Bronze. Eles foram encarregados, há milhares de anos, pelos titãs, de cuidar dessa caverna, a fim de cuidar, da linha temporal de Azeroth. A região, ela tem vários portais, para diferentes períodos históricos, da história do Warcraft. Recentemente, uma força chamada, a Revoada Infinita, passou a tentar mexer, com algumas partes do tempo. E a Revoada de Bronze, ela convocou, os heróis da Horda da Aliança, para ir até lá, para ajudar, a derrotar essa nova Revoada. No TBC, é a primeira vez, que algumas instâncias, foram abertas, na Cavernas do Tempo. Lá, nós vamos, e podemos ir até a Raid, Batalha pelo Monte Rijal, e também as Masmorras, o antigo Contraforteiro dos Montes, e o Lamaçal Negro. Bem, agora, o vídeo já chegou no fim, essa foi, resumidamente, a lore da expansão, The Burning Crusade. Eu pulei algumas coisas, aqui e ali, porque eu tentei focar, no mais importante. Se alguém aí, que esteja acompanhando, e vendo os vídeos, tiver alguma dúvida, sobre alguma coisa, pode me mandar, e se, caso também, tiver alguma sugestão, e de tema para vídeo, pode sugerir também. Eu espero que você tenha, se divertido com esse vídeo, do mesmo tanto, que eu também, me diverti fazendo ele. Agora, sobre o próximo vídeo, eu vou falar sobre, os acontecimentos, da próxima expansão, Wrath of the Elite King.